O que é a Páscoa? Passados 40 dias da Páscoa, nós chegamos na festa da Ascensão do Senhor e recebemos uma incumbência. Ele diz, reuniu os 11 e falou, ide por todo o mundo, sem fronteira, sem limite e anunciai a boa notícia, anunciai o Evangelho a toda criatura, a toda criação. Então esse é o mandato para os 11 e para nós, anunciai uma boa notícia para toda a criação. A gente podia se perguntar, será que a gente está sendo boa notícia, que traz alegria, que traz esperança para a criação? Olhando para a tragédia lá no Rio Grande do Sul, a gente pode dizer, não somos boa notícia para a criação. Há um degelo nas geleiras, há esse desastre lá, seca na Amazônia. Nós deixamos de ser boa notícia para a criação. De um certo modo, a gente virou uma maldição, derrubando as florestas, contaminando os rios e provocando esse terrível aquecimento global. Por outro lado, a gente viu cenas comoventes de pessoas correndo atrás para socorrer quem estava em cima dos telhados, se arriscando para retirar uma família olhada. Uma onda de solidariedade, entregando comida, os assentamentos do MST no Rio Grande do Sul foram os primeiros a entregar sem parar tudo o que eles tinham, repartindo a sua colheita, a sua comida. Então a gente diz assim, um desastre ambiental, mas uma onda também mexeu no coração das pessoas. Segunda coisa, na festa da ascensão, no relato dos atos, dois homens se aproximam dos apóstolos e dizem, por que vocês estão aí olhando para o céu? Como que dizendo, gente, olha aqui o que está acontecendo na terra. E de novo, um pouco antes, Jesus deu aquele mandato, vocês vão ser minhas testemunhas. Não é de boca falar as coisas, testemunha é aquele que pratica e pela sua vida irradia o evangelho. Testemunha em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Como ser boa testemunha dessa alegria do evangelho? Eu penso, né? A gente está experimentando mais impotência do que capacidade de agir. Um momento como esse, que devia ser de boa notícia, como a gente tolerar essa guerra, um bombardeio contínuo há oito meses, não tem mais uma casa de pé, nenhuma escola, e que não para de cair bomba em cima de uma população indefesa. Tem gente acordando. Nas universidades, nos Estados Unidos, aqui na USP, na Europa, são os jovens que estão dizendo, basta, a gente tem que lutar pela paz. Eu terminaria dizendo que essa festa da ascensão nos chama também de uma dimensão de vida, de afeto, de gratidão. É o dia das mães. Que a gente dê um abraço muito apertado em nossas mães. Rezemos pelas que faleceram. E que não seja esse dia o dia das mães. Que a gente trate com respeito, carinho, gratidão, cada uma de nossas mães. Também é o dia das comunicações. O dia mundial das comunicações, com um tema muito pertinente para esse ano. Inteligência artificial. Que a nossa mente, os cientistas, nós estamos elaborando e aplicando a inteligência artificial. Mas diz com sabedoria do coração. Para que a nossa comunicação não seja fria, impessoal, da máquina, mas plenamente humana. O humano vai com a inteligência e vai com o coração. E nós começamos no dia de hoje a novena, não, a semana de oração pela unidade dos cristãos. Esse é um apelo importante nos dias de hoje. Nós estamos, às vezes, brigando dentro da comunidade católica. Hostilizando a outras comunidades cristãs. Não. O mandato do Espírito é que nós trabalhemos pela unidade, pela compreensão, pelo trabalho comum. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre. Seja louco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.